Todos os Kwamis de Miraculous Anverse. Kwami da Lagartixa. Seu poder é da regeneração. Kwami do Galo do Cerrado. Seu poder é da estática. Kwami do Corvo. Seu poder é criar clone de sombras. Kwami da Ovelha. Seu poder é da sonolência. Kwami da Ararajuba. Seu poder é dar vida a objetos. Kwami do Pato. Seu poder é do som. Kwami da Aranha. Seu poder é criar teias. Kwami do Caranguejo. Seu poder é a energia de plasma. Kwami do Meco Leão Dourado. Seu poder é da purificação. Kwami da Pantera Negra. Seu poder é da possessão. Kwami do Caranguejo. Kwami do Caranguejo. Obrigado por assistir.